Fala galerinha do YouTube, muito boa noite, aqui quem fala é o Renato, jogando com mais um vídeo de PED21, agora a gente vai fazer o jogo de Botafogo e Bahia, deixa eu carregar aqui as dicas do jogo Bom visto, agora a gente consegue Olha lá, pronto, começamos, é isso aí, boa Renatinho, boa Renatinho Acabou, logo no início do jogo, logo lança assim, gosta assim Pronto Aí, a bola passou por mim, isso Caraca, a bola é por cima, o goleiro pulou bem A bola é por cima, filho Não vi nada, filho, que lance doido Ah, bateu vinho É isso, é bem que derrou a mira, porque esse é um golaço Um cantinho Vamos lá, esse 1x0 aí, esse 1x0 aí Olha só, Milton, como os laterais foram subidos até a linha de fundo Verdade, Mauro, e qual a ideia por trás disso? Milton, é básico, jogar exatamente as costas atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a torna de frente Linda, Lobato, lindo, lá no cantinho para ele nem pensar em pegar, isso aí Pronto Pronto Boa noite Agora são gols de um lado, de um lado do outro Pois é, preciso ter sorte da vida Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? 15 minutos de jogo Juninho Capsaba Clayson É, dessa vez a defesa levou a melhor Mandou a bola para o ataque Caraca, eles exploram bem mesmo isso aí, né? Olha lá, eles gostam, o Bahia é bem técnico para essas equipes de coisa Meteu a bola para frente Partiram da defesa para o ataque A posição é boa Agora, grande chance para ele Ai, me cortou O Botafogo foi bem, muito bem para terminar com o perigo Se ele não aparece, era gol certo Perfeito de zato Ah, vou falar essa jogadinha de lateral Só para cansar o personagem Caraca, o Bahia é muito chato com isso, cara Não Não Foi bem no lance, fez o corte Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum Correu bem Se ele tivesse chegado no gol, seria um golaço Foi uma linda jogada Ai, droga Eu tinha pego a bola, não acreditei Achei que eu tinha que tocar Partiu com a bola Partiu com a bola, em direção ao gol Ah O cara está dentro da área, cheio de opção de passe E resolve ficar segurando a bola Era hora de ser menos faminha, sei lá Chegou junto e conseguiu roubar a bola Lobato 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 Isso Bom, é um bolão, hein? No pé Juninho Capsaba Lobato Quase que perde a bola Fica um 2x0 mesmo rolando Tá bom O jogo continua assim, tão bom Como a gente viu de lado a lado Que saiam mais gols E que continuem Todo mundo jogando essa bola Pra ninguém sair da sala Pra ver um belo jogo como esse Com 2x0 no placar O segundo tempo pode ser muito legal, hein? Já começou o segundo tempo Procurou alguém ali na frente O rim é isso Eles ficam fazendo eu me cansar, filho Juninho Capsaba B foi falta Ah Qual é? Olha lá Roubei a bola normal, cara Só esbarrou Como é que tá mais jogado hoje? Tá bem Só preciso botar o Renato E isso aqui Só um pouquinho mais na frente Acredita Chegou bem Recuperou a bola Avançou em direção à área Lançamento por entre a defesa Cleison Apisou o juiz Falta marcada E vai receber o cartão Avançou o juiz Hum Eita Eles não estão muito dispostos A fazer a linha de impedimento Mas se você não quer adversários recebendo Bolas nas suas costas Não é exatamente isso que se faz É uma das estratégias, mas pra isso Pra linha de impedimento funcionar Não só precisa ter uma coordenação muito grande Que uma arbitragem também não atrapalhava Então você acha que... Caraca, a gente tinha tocado, manete Ah E quem? Ah, eu que fiz a foto, né? Ah, né? Que a gente tinha tocado Quem que tomou a carta amarela? Volante Pronto Chegou a hora da substituição Vamos lá, tia Galharda Vamos ver se é bom mesmo Caraca, mano Caraca, mano Juninho Capixaba Juninho Capixaba Juninho Capixaba Juninho Capixaba Juninho Capixaba Juninho Capixaba Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr É lateral Essa câmera aí É melhor pra enxergar Aquela lá tá muito pequena Aí Aí Meteu um bico nela Lá pra frente Ah Chegou na marcação E recuperou a bola Caraca, já tinha tocado Jogou a bola lá pra frente A metida de bola pra frente Não conseguiu fazer a bola passar por ali A ideia foi ótima A visão do jogo também Só faltou ser bom pra azul O que é isso? Tu viu isso, cara? A posição é boa Metida de bola ali pro companheiro Renatinho Não passou, pô Mandou um balão lá pra frente Estava bem ali Tomou a bola Diago Galhardo Bola enfiada entre a marcação Caraca, já tinha chutado Viu a barrinha? Ah Ah Caraca Pronto Tá difícil Girar essa jogada, né? O Bahia Colocou o sangue novo em campo O cara tava pregado em campo Não tinha mais como continuar se arrastando Foi boa mexida Mais por uma questão física Do que provavelmente técnica ou tal Meia direita Tem uma coisa direita aqui Também sei trocar Vambora Vambora Rodriguinho Ah Esse é o terceiro gol Ai Que droga Ah Muito forte Eita Acabou Era o último lance Tá bom, tá bom No jogo 2x0 Vamos dar vantagem Após esta partida Alguma coisa que você gostaria De pintar mal Botafogo Tem jogadores que correm Muito rápido Beleza Safamos 2x0 Próximo agora a gente É o segundo jogo agora No segundo jogo A gente vai ter dois gols de vantagem Ficar mais tranquilo pra jogar Ó Agora é Bahia e Botafogo Tranquilo Tranquilo Então é isso gente Eu vou fechar o vídeo por aqui No próximo a gente Continua Ascensão e a fregação Renovar o contrato Pronto Então é isso gente Vou fechar o vídeo por aqui Até o próximo E fui